Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro Céu de Estrelas e um Pouco Apaixonado, do Kaique Kelvin Gomes. Esse livro aqui vocês podem ver que é um livro bem curtinho, mas é por justamente o livro ser de crônicas e poesias. Então, a menos que ele tivesse escrito 300 mil crônicas e poesias, o livro realmente não seria muito grande. A quantidade de textos ficou até legal e até bom assim, justamente para você não ficar muito sobrecarregado, porque os textos não são muito grandes, então você consegue ler eles bastante rápido. Mas uma dica, não leia os textos rápido. Tem alguns textos que até tudo bem você ler um atrás do outro, assim, de uma maneira só vai, mas existem outros que eles são mais profundos e eles usam algumas metáforas ali no meio, que é para justamente você parar e refletir sobre a sua vida. Então, assim, quando o texto você vê que ele está falando umas coisas que não estão fazendo muito sentido, termina de ler, para, olha um pouco para a janela. No caso, eu li o livro no ônibus, então eu olhava para a janela, e aí eu tentava entender o que estava acontecendo ali. E por serem textos do dia a dia ali, do cotidiano, e principalmente alguns envolvendo questões de relacionamento amoroso, realmente são coisas muito do dia a dia, são coisas, assim, normais da vida, que fazem você ficar se questionando sobre o como que você está se relacionando consigo mesmo e com outras pessoas. Tem alguns textos que são, assim, muito profundos, e tem outros que nem tanto. Como eu falei, tem alguns textos que eles vão dizer a mensagem logo de cara, sem você precisar pensar muito, e tem outros que ele já vai te dar por meio de metáforas, ou então analogias. Então, você vai ter que realmente refletir um pouco para você entender o que ele está falando. Os textos, eles são individuais, e eles não interferem um ali na historinha do outro, mas eles, na maioria das vezes, eles compartilham de certos temas. E esses temas, eles não estão agrupados como se fossem por partes do livro. Não é isso que rola. Então, vai ter temas ali de primeiro amor, misturado com decepção, misturado com cotidiano, misturado com não sei o quê. Então, na minha humilde opinião, eu acho que se os textos tivessem sido divididos em categorias, e eles conversassem no sentido de vamos partir do ponto aqui do primeiro amor e terminar lá na decepção amorosa, eu acho que a sensação que a gente ia ter de ler o livro ia ser uma coisa muito mais prazerosa, no sentido de que realmente a gente ia estar fazendo um caminho junto com a linha de raciocínio do autor. Mas, de qualquer forma, como isso não aconteceu, e assim, vida que segue, realmente continua sendo um livro bem legal, tem algumas questões que ele levanta que eu nunca tinha parado para pensar, e tem algumas metáforas que eu achei lindas, eu marquei algumas aqui no livro. É um livro bem curtinho, gostoso de ser lido, e não é pesado, então, a única coisa que você vai precisar ir é tirar um tempinho para você refletir sobre as coisas que estão escritas, mas, de qualquer forma, é uma coisa muito legal, e é um gênero diferente, que eu não estou muito acostumado de ler, mas é sempre bom a gente sair ali da nossa zona de conforto. Então, é isto. E também, em parceria com o autor, ele pediu para divulgar que vai ter uma promoção, se você comprar no link que vai estar aqui na descrição, então, o livro vai ter um certo desconto, compra lá o livro, e também vai aqui na descrição, que vai ter o link para a resenha escrita desse livro. Me digam aqui nos comentários, qual é a expectativa de vocês para esse livro, e se vocês gostam de ler esse tipo de livro, me indiquem outros livros de poesia e crônicas, essas coisas também. É isto. Muito obrigado, até o próximo vídeo, não se esqueçam de se inscrever, e é isso. Tchau.